A gente vai começar a valorizar muito mais a experiência humana, então tipo assim, uma coisa que vai ter muito valor é o Drake no palco ao vivo, ao invés, porque ele ao vivo não tem como ser uma inteligência artificial, então a experiência ao vivo de se reunir com pessoas, de um livro escrito 100% por um ser humano, um vídeo editado 100% por um humano, essas coisas vão ter... Discordo, Castelli, porra, quem lembra disso aqui? Isso aqui foi em 2005, 2005 e eu ainda não tenho resposta, essa Madonna é real ou é mentira? Esse bichinho aqui é real ou é mentira? Até onde eu sei, a Madonna é real e o Gorilas é um holograma, mas ó, ela passa pela frente do holograma e passa por trás e pela flor! E aí? E aí? Se o Drake estiver nessa maneira, eu não vou confundir? Porra, isso aqui foi em 2005, velho! E eu não tenho, eu não sei ainda como é que funciona! Eu até hoje não entendi ainda, cara! Imagina hoje! Fudeu, Cid, eu sou músico! Ah, mas pra músico já fudeu, já! Do dia que você tocou o primeiro violão, já fudeu a tua vida, né? Normal! Complicado, né? Complicado, complicado! Tem muito valor, da mesma forma que um carro, hoje em dia, reformado, tem valor perto da fabricação em escala, então não é um item emocional, o Mogadu até fala, é um item funcional, então o carro hoje em dia é um item funcional, mas pra algumas pessoas é um item emocional, coleciona carro, sempre vai ter! Mas a questão é, vai diminuir a um ponto... Eu vou falar de um recurso que o YouTube vai liberar pra mim agora, que é um recurso de inteligência artificial... Tá se achando... Tá se achando, né, Castanhari? De inteligência... E você vai usar! Traidor, fodido! Como é que é que... O YouTube tá testando dublagem com inteligência artificial. Ah, sim... E eu vou te falar porquê que eu queria muito e tô aderindo isso, por mais que me dói um pouquinho no coração. Eu já orcei pra dublar os meus vídeos. Um vídeo meu, o meu documentário do Michael Jackson, sobre os casos de pedofilia, sabe quanto que veio o orçamento pra dublar só um vídeo? Quanto? Quanto? 100 mil reais, mano! Nossa! E aí, tipo isso, você faz outro vídeo novo, né? O que eu tô tentando... Eu falei 300, dublagem, edição... Pra lançar num canal em inglês, que eu nem sei se vai dar certo, se vai dar retorno. Então, assim, pra mim, como um produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor pra ter uma dublagem com a qualidade que eu queria ter. Pô, o dublador do Mr. Beast lá tá se dando bem, né? Agora, aí do nada, me vem uma ferramenta. E o Manual do Mundo já tem isso funcionando no canal dele. Sério, assistam o vídeo da moeda dele. Vocês vão ver que tem... Então, eu vi há uns três meses atrás, tava uma merda. Aí eu vi ontem e parece que tá muito melhor. E essa é a questão. O ritmo de melhoramento é exponencial. Faixa de áudio, inglês dublado. Você já deve ter percebido na hora de pegar o jogo no supermercado que a gente tá ganhando algumas moedas novas. É um quebra-galho. É um quebra-galho e tá funcionando. Ah, mas a música não é a mesma. Ah, mas a voz, eu não gostei da voz. Ah, me irrita essa voz. Ah, eu prefiro outra. Tá útil. Tá completamente útil. Um gringo que não vai entender português, né, que é a maioria, vai ver isso aí e vai falar Pô, tô entendendo sobre o que essa pessoa tá falando. Então faz sentido, tá ok, pra mim tá ok. E o mesmo acontece com a gente, né? A gente vai ver um vídeo gringo, vai ter uma dublagem de inteligência artificial contando em português pra nós. Pode ser interessante. E vai chegar um ponto que isso tudo vai ser feito de forma automática, ao vivo. E você vai falar num aparelho. E o aparelho vai dublar você em tempo real, se você estiver em outro país, onde você não domina a língua. Já existe algumas coisas desse tipo, né? Mas cada vez mais vai ser uma parada, ó, cada vez melhor, que funcione melhor, obviamente. Então tá muito bom agora, daqui um ano não vai tá duas vezes melhor. Vai tá mil vezes melhor. Pega aquelas imagens sendo geradas pelo Mid Journey, sobre como pouquinho tempo atrás a gente tava dando risada de como ficava ruim uns bagulho. Já morreu esse meme, por quê? Porque ela já manja pra caralho. Pô, você viu o que? Do Papa, mano. Do Papa. O Papa de Jaquetona. Todo mundo caiu, todo mundo caiu. Aquela ali, eu achei que era verdade. Então, esse bagulho do... Pô, os caras... Ó, desculpa. Desculpa os quatro especialistas no assunto aí. Eu não acreditei que o Papa tava com uma blusona daquela, parecendo Marshmallow. Eu não acreditei. Na hora eu falei, não, tem alguma coisa errada aí, né? Achei que era verdade, vai acontecer 20 vezes ao dia daqui pra frente. Porque a gente... E a gente não vai ser impactado com a verdade depois, né? Porque se a gente tentar fazer de novo a imagem do Papa hoje, ela já vai ser 10 vezes melhor. Vai, sim. Esse é o problema. Isso é um problema. Esse negócio vai continuar. E aí eu quero que vocês extrapolem isso. Caraca, você tá tomando o cu. Que daqui muito pouco tempo, o que que vai acontecer? E eu sinto muito, eu sou apaixonado pela dublagem brasileira. Eu acho que é a melhor do mundo. Eu amo dublagem. Eu conheço os dubladores. Sou amigo de vários. Briggs, um beijo. O Wendel Bezerra, um beijo. Eu sou apaixonado. A Nive sabe. Eu vejo as coisas dubladas. Ah, esse dublador, eu sei o nome dos caras. É da hora. Sabe o que vai acontecer? A dublagem, ela está fadada a desaparecer. Sabe por quê? Porque muito em breve, quando o Brad Pitt for assinar o contrato do filme dele, vai ter uma cláusula que ele vai ter que assinar, em que vai pegar a voz dele e automaticamente vai conseguir traduzir pra todos os idiomas. Então a gente vai ter a voz do Brad Pitt em português. Não é dublado. E mais do que isso, né? A própria voz do ator. A boca dele vai mexer em português também. Isso já tem teste. Isso já tem teste. Já funciona. Isso aqui, tudo que tá se falando, eu acredito 100%. 100%. 100%. Não deve estar muito longe de acontecer isso aqui, não. Já funciona pra caralho. Eles mudam o lip sync. Ele vai estar falando assim, exatamente assim. O Brad Pitt vai estar assim no filme pra vocês. A boca dele vai mexer. A voz dele vai ser a voz do Brad Pitt em português. Não é tipo uma voz dublagem. Caiu a ficha do Rigão nesse momento. A cabeça do Rigão nesse segundo, cara. Dá pra saber o exato momento que ele descobriu. A voz dele vai ser a voz do Brad Pitt em português. Não é tipo uma voz dublagem. Então, pro usuário final... Isso aí é coisa de iluminato. Quando você... E a gente tá falando... Eu tô falando, cara, disso acontecer em meses. Daqui meses. O cara falou... O Cid já fez isso em 2014. No lip sync da Coreia do Norte. Isso aí eu já tava na frente do tempo, já. Não é nem ano. Porque a tecnologia já existe. Então, imagina... E todo mundo vai abraçar, mano. Pro usuário, cara. Vai ser mais barato. Vai dar mais dinheiro. Imagina, mano. A galera vai querer ver dublado com a voz do Brad Pitt. A próxima vez que vocês entrevistarem aqui, vocês já estão entrevistando o Capitão América da próxima vez. Se pá, eles já... Você não vai... O cara que vocês contrataram pra fazer o... Tradução Simultânea. Aqui, amigo, ó. Se fudeu. Eu tô falando. Todo mundo perdeu o emprego. E eu queria deixar claro que eu não queria que isso acontecesse. De verdade. Eu olho isso horrorizado. Mas a verdade é que no sistema capitalista que a gente vive... E eu acabei de dar um exemplo. Desculpa. Eu não tenho 100 mil reais pra pagar na dublagem de um vídeo. Peraí, peraí. Tem um comentário aqui importante. O rato do deserto. Rato do deserto 4,20. Ele veio com uma visão diferente. É que eu falo... Cid, o ser humano sempre vai fazer arte... Arte melhor. Pelo fato de que um humano sempre vai entender o sentimento do outro. Tem uma visão aí, ó. Rato do deserto, cala essa boca. Tá falando merda. Se é pra entrar na minha live, pra falar merda, é melhor não falar porra nenhuma o rato do deserto. Moderação! Ô, caralho! Você vai falar merda aqui na minha live? Tá vendo? Você achou que eu tava brevo. Tá vendo só? Achou que eu tava brevo. Eu não tava. Tá fingindo. Você acha uma coisa, mas não é? Ó, a moderação deu time-out nele. A moderação caiu. Eu só tava enganando. Tá fingindo. Tava fazendo um personagem. O cara tomou time-out na moderação. Tá vendo só como é que funciona? Não é bem assim também, tá? Tô tentando aqui te provar de uma maneira automática, tá? Ó. A moderação agora tirou o ban. Tirou o ban. Tirou o ban dele. Dez minutos até mal de tirou a moderação. Tendo que agora me veio a oportunidade de dublar esse vídeo em inglês, de graça, e todos os vídeos do meu canal. De graça, mano. Tipo, o que que eu vou escolher? Eu queria escolher a dublagem, eu queria o ser humano. Eu queria o ser humano. Eu quero apostar no trabalho do ser humano. Mas o capitalismo, ele vai fazer isso, por um lado, o seu vagem. E viu, rapidamente, eu queria que você entrasse, mas assim, não é uma questão de ganância, é uma questão de sobrevivência. Se você... Ó, papo sério agora. Ó, o que eu vou falar é muito sério. Se alguém conseguir criar um podcast com todos os personagens, ser tudo inteligência artificial e de se mexer, eu faço a voz de um tranquilamente, pra amanhã. Não importa quem são os outros, não tô nem aí. Eu faço amanhã se for um negócio bem feito. Adotar o uso de inteligência artificial no seu canal, em breve, em muito breve, o seu canal vai ser o pior do YouTube. Todo mundo vai usar, entendeu? Mas, mano, e agora, pensando assim, no ensino, principalmente aqui no Brasil, nas escolas, mano, faculdade, como que vai ser essa parada? Nas escolas? Eu não faço a menor ideia. Boa pergunta. Mas o que eu vejo é um agravamento das situações que a gente já viu, mano. Calma aí também. Moleque, não vai querer mais estudar? Desigualdade social. Pra quê? As pessoas ricas vão ficar mais ricas, as pobres mais pobres, sabe? É desigualdade social extrema, desemprego em massa. Isso pra daqui a pouco tempo, entendeu? Nós não estamos falando de apocalipse ainda. Estamos falando do quê? Mas, Cauê Moura, vê pro lado bom. O Iberê Tenório vai ficar bilionário. É o lado bom das coisas, né? Você não gostaria de ver o Iberê Tenório fazendo um submarino mais foda? Eu gostaria. E já podemos ver daqui a pouquinho. É isso. São empregos deixando de existir. Mas vai surgir novos. Cara, esse é um ponto que se fala. Pô, mas aí, ah, quando o carroceiro, surgiu o carro, o carroceiro vira motorista. O radialista vira youtuber. Mas nós estamos falando de pessoas que vão deter o poder da inteligência artificial, que vão poder cortar funcionários, entendeu? É, esse do Castanhari já não tem nenhum outro emprego. É, entendeu? Não tem como trocar emprego. Só cambiou. E nós não estamos falando só de empregos de entrada, né? Nós estamos falando de artistas como dubladores, de designers. O projeto de uma câmera lá de inteligência artificial, que é um negócio bestinho, assim, que é só um quadrado, não tem nem tela. Ela só tem um monte de sisteminha de GPS. Você vai até o lugar que você quer, fotografa. Aí, o que ela faz? Pega a sua geolocalização, pega condições do clima, pega o ângulo que você está usando e te entrega uma foto perfeita. O quê? Você não tirou. Mas que a inteligência artificial gerou. Pô, cabelo e comprou a câmera, cara. Entendeu? Ela fala assim, ah, nesse dia você estava nessa rua. Cabelo e comprou, chegou agora, velho. Estava nublado. Pá, 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 pá. Toma aqui essa foto perfeita. Paguei uma nota nessa porra. O designer pede o trampo. O editor pede o trampo. O músico perde o trampo. A gente perde o trampo. É disso que eles andam falando. E o que é criatividade? Quando o cara, sei lá, o Matuê vai criar um track dele, o que ele está usando na cabeça dele é uma base de referência de tudo que ele gosta, de tudo que já existe, que ele já consumiu. E aí ele está pegando tudo aquilo e misturando de uma forma única. Certo. O chat GPT-4 faz isso de uma forma brilhante. Ele consegue, por exemplo... Não, para a arte está uma merda. Mano, ele consegue, por exemplo, explicar sobre Shakespeare falando como se ele fosse o Shakespeare. Eu pedi para ele escrever o rap dos memes... Alexa, emite o Shakespeare. O artista musical de Shakespeare é Anthony Gisele. Aprendendo, aprendendo. Explicar sobre Shakespeare falando como se ele fosse o Shakespeare. Eu pedi para ele escrever o rap dos memes como se fosse Shakespeare. Amassou. Mano... Ficou foda. Sério? Ficou foda. Mas, mano, ele faz... Você tem aí as linhas? Puta, vou ter que logar e tudo, mas tem. Caralho, eu vi... Ontem eu vi uma palestra do cara da Microsoft que estava implementando o Bing. E aí a palestra do cara era justamente provar que o chat GPT-4 já é inteligente. Já tem consciência, tipo assim, um tipo de consciência, de inteligência. E aí ele começa a dar... Se você e um chat GPT lado a lado na prova do Enem. Antes de responder, preste atenção no cenário. Você de um lado, chat GPT do outro. Os dois vão fazer a prova do Enem. Porém, calma, porém, é no domingo de manhã. O pânico vai estar na porta. Você não pode se atrasar se não vai aparecer no não salvo. E na aula, o chat GPT tem que estar lá presente fisicamente de alguma maneira. Bota uma... Sei lá. Fisicamente o chat GPT tem que estar na sala de aula. Você acha que ele pode ficar nervoso com o bullying que vai sofrer? Será que pode arremessar papelzinho e o chat GPT ficar puto? Será que existem coisas extra-campo que fazem o chat GPT mudar a visão sobre a resposta? Pense nisso. Vários exemplos de como você dá problemas complexos. E aí eu até peguei um desses problemas e eu adaptei com vocês. Puxa da tomada. Eu queria fazer esse exercício. Por favor. Para a galera... Porque eu acho que ele é simbólico em a galera perceber como o chat GPT-4 já está pegando nuances de uma forma tão absurda. Cid, estou com tachicardia aqui. Eu ainda nem aprendi como funciona um fax. A tia do chat está em choque nesse momento. Calma, tia. Calma. Eu vi o chat GPT no sábado e nem fui no domingo. Como é que é? Como é que é? Eu vi o chat GPT no sábado e nem fui no domingo. Cheirador e papelão. Pô, não entendi não. Mas toma aí, toma aí, cheirador. Um problema simples pra gente. Mas que nenhum bot conseguia resolver. Que era o seguinte. Imagina que no quarto estão Igão, Mítico, um gato, uma caixa e uma cesta. Certo? Uma cesta, uma cesta. Espera aí, como é que é, Castanha? Mítico, um gato, uma caixa e uma cesta. É uma piada? Ele está contando uma piada? Um Mítico, um gato, uma cesta. Uma caixa e uma cesta. Uma caixa, uma caixa e uma cesta. E aí? O que vai acontecer? Certo. Cesta, cesta. Uma cesta, uma cesta, uma cestinha. Piquenique. É, uma cesta de piquenique. Pode ser de roupa. Pode ser uma cesta, uma cesta. Cara, e o Igão também está? Não, eu sou o Mítico. Igão. Igão, Igão, Igão. Não. Igão. Resolvido, aí, resolvido. Cadê o... Cadê o pincel? Vai ficar com o cabelo aqui, vai ficar com... Ah, esse. Igão. Quer dizer, é, Igão, Igão. Mítico, um gato, uma caixa e uma cesta. Está aqui. O Igão, ele pega o gato e coloca na cesta. Ah, peraí, peraí. Pega o Igão, pega o gato e coloca na cesta. Beleza. Sai e vai gravar o Podipá. Enquanto o Igão está fora, o Mítico tira o gato da cesta que o Igão colocou e coloca ele dentro da caixa, certo? Aí o Mítico vai e sai e vai lá fazer alguma campanha e ganhar dinheiro e ficar rico. No final do dia, o Igão e o Mítico voltam para o quarto. Eles não sabem o que aconteceu no quarto quando eles estavam fora. Então, assim, a primeira coisa que vai acontecer, o que você, Igão, vai achar? Onde você acha que está o gato? Na caixa. Eu acho que está... Eu ia procurar na cesta. Porque Franck você deixou. Aí eu falo assim, o único lugar que provavelmente eles estão dentro desse recipiente aqui, ó, na caixa. Exato. Mítico, onde você acha que está o gato? Na caixa. Porque Franck você deixou. Na caixa, na caixa. Exato. Essa é a resposta de vocês. Sim. Eles deram esse problema pro chat GPT. O gato ali está vendo o gato. Parece que não, mas esse é um problema que exige muito. Ué. Porque enquanto eu estou falando do problema, o que vocês estão fazendo? Vocês estão pegando o gato e vocês estão movendo ele de lugar na mente de vocês. Eu movi. Eu movi. Então vocês visualizam o gato e vocês movem ele de lugar. Eu visualizei. Eu peguei ele com a mão, bonitinho. E você visualiza pegando. O gato vai morrer, gente. Você está construindo isso na sua cabeça. Nossa, meu sangue já entregou tudo pro... Já morreu. Exatamente. Já está lá. Safado! Então... Eu só pensei. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que andar de capacete. Eu quero dizer que esse é um problema... De alumínio. De alumínio. De alumínio. É um problema que parece simples, mas ele exige muita coisa. Sabe o que o chat GPT respondeu? Quando ele deram esse... Onde está o gato? Ele respondeu. O Igão acha que ainda o gato está na cesta, já que foi lá que ele deixou. Correto. O Mítico acha que o gato está na caixa, já que ele moveu o gato pra lá. Só que ele vai além. O gato acha que está na caixa, já que é onde ele de fato está. Por quê? E a caixa e a cesta não pensam em nada, já que elas não têm consciência. Ué. Ué. Entendi. É lógico, o chat GPT está vendo isso de fora, está vendo em terceira pessoa. É óbvio que ele sabe que está na caixa. Ele tem a informação que colocaram na caixa, por último. Castanhari, você está drogado. Castanhari, você está drogado. Ó, esse pente prova por A mais B que Castanhari tinha usado drogas antes do Polipá. Cara, ó, eu fiz aqui, ó. Fiz aqui do começo ao fim. Ó, não entendi não. Não entendi. O chat GPT respondeu isso? O chat GPT respondeu isso. O chat GPT respondeu isso. O chat GPT respondeu isso. Tipo assim, isso aqui é inanimado. Então assim, quando eu perguntei para vocês, vocês não se preocuparam em responder o que a cesta achou? Mas a cesta não fala! Castanhari, cesta é uma cesta. Cesta não é um ser humano. O que a cesta tem que achar? Alguma coisa, caralho. Quem tem que achar é o Igão. É o Mítico. É o gato. O gato está com fome. O Igão foi trabalhar. O Mítico foi trabalhar. Quem vai cuidar desse gato? Quem vai cuidar desse gato agora? Porra, daí a gente sabe que o gato está lá e não tem ninguém para cuidar do gato. Porque ela não tem consciência e vocês já subentendem isso. Mas esse é um exemplo que mostra que ela leva em consideração tudo em volta. dela e consegue ter um raciocínio e pensar de uma forma prática e resolver um problema prático de uma forma muito eficiente. E não é como se você tivesse digitado isso e esperado cinco minutos, né? Não, é instantâneo. Você digitou. Já era. E isso é algo que, por exemplo, o chat GPT 3.5 não conseguia fazer direito. Ele se embananava e que o 4 já consegue isso que eu falei. Imagina o 5. O que ele está fazendo? Imagina o 10. Ele está criando a imagem do gato e ele está transferindo. Ele está fazendo a mesma coisa. O que a gente faz? Aí, está aí, está aí, está aí. Desculpa, né? Mas todos os integrantes da bancada foram refutados em tempo real. Por mim, inimigo do Zé do Foguete. Vê se pode uma coisa dessa. Lembra que no começo do vídeo eu pedi para o chat GPT gerar uma imagem de um barbudo, de boné vermelho e óculos azul, eu falei que estava aprimorando. Eu falei que estava aprimorando. Olha como o chat GPT já pegou o mesmo boné que eu. Ele já visualizou a minha imagem, pegou o mesmo boné, barba e óculos azul. Está vendo só? Olha lá. Vai o chat GPT. Olha lá. Ele está aprendendo, né? Ele está aprendendo. Ele está aprendendo. O Cep falou isso. Cid, eu acho que você ganharia no soco do Felipe Castanhari. Não. Não ganharia no soco. Castanhari, se a gente saísse na porrada, o Castanhari com certeza ganharia de mim. Ah, pode ser. Escuta o que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Ganharia de mim. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.